Ah, mas olha só que bonito, a gente correndo aqui em meio a essa água bonita, toda verde, pelo que parece nada saudável. De repente a gente pode ficar parecido até com esse esqueleto aqui, ó, quem sabe. Eu vou meter o pé daqui pra falar a verdade, vambora, vamos sair. Eu vou tentar encontrar alguns Quetzals por aqui, eu até escutei uns gritos, então de repente a gente consiga encontrá-los. Pode ser que tenha uma galera por aqui, né? O que será de bastante ajuda caso precisarmos caçar? Eu vou já dar uns gritos, de repente eles me respondam, estavam nessa direção aqui. Vamos seguindo. Com certeza eu vou conseguir encontrá-los, porque não tava longe. Mas vamos voando, né? Na verdade eu tô ficando cansado, eu vou ter que deitar aqui no meio da floresta e torcer pra conseguir encontrá-los. Tá, peraí, 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 peraí. Aí, ó, um pouso suave, super tranquilo. Vamos lá, vamos dormir aqui porque eu preciso. Dá aquele descanso básico. Sinceramente, parece até que a gente tá meditando. O chakra requer energia espiritual, então se estiver ansioso ou furioso, não vai funcionar. Tá, na real eu vou falar bem a verdade aqui. Eu soube que tem um grupo de Quetzals gigante pra essa direção, e como eu escutei um, acredito eu que ele esteja indo em direção a esse grupo. Então vamos voando aqui pra tentar encontrá-lo, né? Só que ele foi pra essa direção. O grupo, de repente, deve tá pra cá. Se eu não me engano, pra cá até a cratera. O que eu não ficaria surpreso, porque geralmente tem bastante dinossauro ou réptil voador por lá. A gente pode não ter encontrado aqui o Quetzal ainda, mas temos a nossa primeira presa. Se bem que não é uma presa, né? É meio grandinho pra gente. Será que eu consigo dar uma mordida pelo menos? Ih, tá sendo bem esperto. Tá no meio aqui da floresta, no meio das árvores, aonde é difícil eu tentar alcançá-lo. Vamos lá, vamos chegar bem na manha aqui, ó. Calma. Nossa! Sério, difícil, galera. Ó, já dei uma mordida, beleza. Eu acho que eu consegui acertar até. Vamos lá. Eu não posso aqui dar bobeira, porque se eu dou de cabeça na árvore e caio, com certeza ele não vai facilitar pra mim. Já deve tá meio brabo até. Manda ameaça. Só pra ele entender que eu quero caçar ele. Não que uma mordida já não tenha, né, avisado. Ih, ele ficou brabo. Me ameaçou já. Toma. Mordi. Ok, tá fugindo. Isso, corre, cordeirinho, corre. Tentou me chutar, quase me acertou. Toma. Ui, ui. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Tô ficando cansado. Pera aí. Manda ameaça aqui, ó. E como um grande predador, eu vou mostrar o meu tamanho pra esse menino, ó. Saca só o tamanho do pai aqui, ó. Há. Quase me pegou, quase. Tá, eu vou deixar você vivo, Edmontossauro. Você teve bastante sorte. Não porque você deve pesar toneladas a mais que eu, mas... Eu vou deixar você vivo. Maluco, saca o naipe daquele tiranossauro rex vermelho ali, ó. Eita, nossa. Bota bonito, aliás. E está bem perto do Edmontossauro, que tá ali na frente. Será que ele vai querer capturar o Edmontossauro se enxergar? E peraí, ele tá... Ele tá ferido? Na verdade, eu acho que ele não tá ferido, não. Não tá nem dando bola pra mim. Mas é bem bonito esse tiranossauro. Com certeza eu não vou ir pra cima dele, porque uma dentada ele me leva pra Valhalla. E eu nem sei por que eu fiz essa piada, porque não faz sentido nenhum pro nosso Quetzal. Ele está dentro aqui da caverna. Eu acho que ele tá tentando encontrar algum local pra ele ficar. Ele deitou aqui, ó. Tá, não vou ficar incomodando, coitado. Eu tô caminhando aqui elegantemente. Não é porque eu tô com pouca estamina. Mas é pra contemplar aqui este local bonito. E meio perigoso também, porque... Com certeza deve ter algum deino por aqui ou um sarco. Mas... E eu acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Bom, o Rex tá lá pra trás. Na verdade, tá bem suave aqui. Tá bem tranquilo. Olha só o que eu encontrei aqui no vulcão Quetzal. E ele tá passeando aqui. Será que ele tá procurando aquele grupo gigante? Mandar amizade pra ele. E aí, Quetzal? O que você tá fazendo por aqui? Cadê a sua família? Você tá sozinho assim como eu? Eita! Nossa! Caí aqui. Tá, ele tá indo pra algum lugar. Vamos seguir ele. Tá, ele acabou de me abandonar. Olha lá, ó. Acabei... De encontrar um Quetzal e o cara me abandonou. Acabei de encontrar aqui um Carnotauro. E tem um Gigalotossauro aqui também, ó. Eu acho que o Carnot tá tentando pegar o Giga. Nossa, ele se quebrou todo. Se quebrou. Toma, é agora. Mordi. Peraí que eu tô no meio da floresta aqui. Pronto, saí. Ah, foi embora. Eu acho que aquele Carnot tava caçando o Giga. Sem zoeira. Ele tava atrás dele, correndo e mordendo. Ó, tem um Megalânia agora aqui, ó. Opa! Esse Megalânia eu acho que dá pra pegar. Ó, o Megalânia tá assustado. Vem, Megalânia. Vem! Toma, toma. Deu umas mordidas nele, mas peraí. Eu vou ter que vir aqui. Preciso recuperar um pouquinho antes. Aí, pronto. Meditando. Olha quem veio aqui. Tô tava me morder enquanto eu tava deitado ali recuperando o Megalânia. Peraí, Megalânia. Vem então, menino. Toma. Deu uma mordida nele. Vamos girar. Ó, mais um pouco. Toma. Acertei? Acho que não. Aqui, ó. Vou pegar e ele vai ver agora. Volta aqui, Megalânia. Toma. Cala aqui, lagartixa. Você jogou. Vou mostrar o meu tamanho aqui pra essa lagartixa aí de meio metro. Aqui pra ti, ó. Toma esse T. É, pelo que parece, ela ficou assustada e foi embora. Perdi mais uma presa aqui. Tá, enfim. Anota aqui, ó. Ó, lagartixinha. Nossa. Enfim, vamos entrar aqui na água. Pegar um peixinho? Não, tem peixe nenhum. Será que essa Megalânia devorou tudo? Ai, vamos sair da água rápido. Não, não, não. Não. Nossa. Eu vou me afogar. Não é possível. Aqui, ó, galera. Vou sair, vou sair. Pronto, consegui. Acabei de chegar aqui em outro lago. E olha só. Temos mais um Quetzal ali. E tem alguns Yul Tiranus mandando gritaria pra mim. Tem até um Latenib Natrix ali, ó. Olha só. Mandar amizade aqui. Por favor, não me ataque. Eu só consegui alguns alimentos antes. E agora eu tô procurando amizade. Tudo bem que os alimentos eram só carcaças aleatórias que ficaram pra trás. Mas, mas, pelo menos eu consegui me alimentar. E o Tiranus não tá nada contente com a minha presença. Calma, eu sou amigo. Só tô aqui pra tentar conseguir uma família. Tô ameaçando ele. Ih, rapaz. Olha, ele tá vindo aqui. Opa! Ê! Qual é? Me dá amizade, ó. Fica tranquilo. Calma. Amigo. 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 Eu não sei se eu devo confiar. Pô, eu não tô atacando o cara ali, né? Vamos lá. Vamos deitar aqui, ó. Opa. Ó. Ai! Ai, consegui sair. Nossa, velho. Eu acho que ele tentou me morder. Eu não tenho certeza. Ó, tá picando ele. Amigo, amigo. Se bem que eu não sei. Eles tão aqui de amizade com o Quetzal. Tá até o Latenib Natrix ali junto. Ó. Do nada, velho. Tô apostando corrida. Tá bom, né? Eu acho que são tudo, amigo. Beleza. Vamos deixar essa amizade linda e bonita. Até um deles ficar com fome e tentar devorar todo mundo. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto